Uma maquina capaz de separar nossa mente em 8 sessões que cada uma tem um sentimento predominante e isso vai fragmentar o personagem Ethan, o personagem principal desse filme aqui. Bora aí falar sobre Minor por Mais? Sou o Marcio Junior e sigo a Projeto Inocente, que é ter o espaço da cultura pop, onde a gente fala sobre livros, séries, filmes e arquês. E bora juntos porque hoje é dia de filme, a explicação do filme Minor por Mais, que é um filme bacaninha de ficção científica que mexe com memória, que é um assunto que eu gosto muito. O que a gente vai ver é uma espécie de evolução, melhoramento da máquina R9X, porque a máquina R9X foi desenvolvida pelo pai do Ethan e era capaz de mapear os caminhos neurológicos e também tinha capacidade de extrair as memórias da mente e mostrar isso pra gente. Uma evolução disso seria a máquina R10X, que se correlaciona com emoções, porque a nossa memória humana não é fria, não é isolada, não é crua. Nossas memórias estão impregnadas de sentimentos. Então, pra mapear as nossas memórias corretamente, de fato, você precisa conseguir mapear os sentimentos envolvidos. A premissa maior é que as memórias humanas estão vinculadas com sentimentos, igual eu falei agora. A premissa menor é que a máquina R10 é capaz de isolar essas emoções no mapeamento que ela faz. Então, se as memórias humanas são intrinsecamente conectadas a sentimentos e emoções, se você controla os sentimentos e emoções, isolando eles, selecionando eles, você pode controlar a consciência humana. É daí onde vem o nome do filme, premissa menor. O Ethan é quem tá realizando esses experimentos, mas como você pode imaginar, o experimento pode ser fatalmente, moralmente questionável. Então ele vai aplicar nele mesmo, ele vai fazer os experimentos em si. E a gente vê no começo do filme que o Ethan tem uns lapsos de memórias, ele tem uns apagões que a gente descobre ser fruto justamente do primeiro experimento que ele fez nele mesmo, anteriormente ao começo do filme. Esse primeiro experimento que ele fez nele foi pra tentar extrair de si memórias que ele tinha do pai, porque ele ficou com um remorso muito grande do pai, porque ele acreditava que o pai não tinha dado os créditos, os devidos créditos pra ele nessa pesquisa científica da R9X. Depois a gente também descobre que a história não é bem assim, que quem não quis dar os créditos foi a comissão de pesquisa e que o pai dele queria sim dar esses créditos, mas enfim. Mas esse experimento que o Ethan fez cria esses lapsos de memórias e cria alguns vacuos, digamos assim, onde existe a memória do pai, mas isolada de tudo. E a questão do diário é um ponto importante. Eu queria chegar aqui. O pai dele entregou o diário pra ele antes de morrer e ele recebe o diário depois e ele acha que foi alguém que enviou pra ele, mas na verdade foi ele mesmo, o próprio Ethan, que já tinha o diário em si. E é justamente nesse diário que ele encontra aquela fórmula que ele precisava pra colocar na própria maquina pra fazer ela funcionar bem. Essa fórmula permite que a maquina consiga então separar as emoções em 8 campos diferentes. E aí o que ele faz é isolar essas emoções e, por exemplo, deixar só o intelecto ativo pra ficar mais inteligente e assim por diante. E obviamente ele vai fazer esses testes nele mesmo. E parte do experimento dele tem um objetivo muito pessoal pra se curar desses lapsos de memória, mas obviamente isso poderia ter um uso gigantesco, né? Aumentar a inteligência das pessoas, curar estresse pós-traumático, já que esses estressos pós-traumáticos são intimamente conectados a sentimentos e daí por diante. Uma infinidade de aplicação. Só que quando ele testa nele mesmo, ele passa a ter lapsos ainda maiores de memória, mais apagões e ele fica consciente por apenas 6 minutos por hora. Mas isso é um jogo de perspectiva do filme, porque não é exatamente o que acontece, é o que ele acha que acontece. Porque quando ele fez o experimento em si mesmo, ele se dividiu, vamos chamar assim, tá? Em 8 partes, cada parte representando um dos 8 espectros emocionais. Mas a sessão 0 era uma sessão com todas as partes unidas e ativas. E a sessão 4 eram todas as partes inativas. Então, quando ele teve uma primeira impressão de que ele ficava acordado consciente apenas 6 minutos por hora, era porque a gente tava vendo justamente a perspectiva de uma dessas partes isoladas apenas. Então, a princípio, a gente tem o item como um todo, que é a sessão 0, igual eu falei, que começa do minuto 0 e vai até o minuto 6. Depois a gente tem o item ansioso da ansiedade, que é a sessão 1, que vai do minuto 6 ao 12. A sessão 2 é o da raiva que quebra tudo, sabe? Vai do minuto 12 ao 18. A sessão 3 é da libido, ele tá sexualizado, que vai do minuto 18 ao 24. Daí ele tem um apagão completo, que ele fica inconsciente porque todas as sessões as sessões estão inativas e que vai do minuto 24 ao 30. Metade do caminho. Então, aí a gente vai a sessão 5, que é do intelecto, do minuto 30 a 36, que é a sessão que entende que a fórmula do diário não tá correta, porque deu ruim, separou a coisa toda, e ele vai tentar aprimorar essa fórmula então. Lá na sessão 6 a gente tem uma personalidade mais primitiva, que vai do 32 ao 42 minutos. E aí, na sessão 7 é o criativo, que vai do 42 ao 48 minutos. E o item psicótico, que ele é representado fumando cigarro, é a sessão 8, que vai do minuto 48 ao 54. E a última sessão é o 9, que é de euforia, um item bem feliz, que vai fechar o ciclo do minuto 54 ao 60. E aí reinicia a toda hora. Cada uma das sessões vai lidar com a situação de uma maneira que justamente representa o próprio sentimento. O criativo também tá trabalhando na solução do problema, mas através do desenho que demonstra a sombra que a janela dele criou na parede no dia que ele descobriu a fórmula verdadeira. Certo? O psicótico também vai trabalhar na solução do problema, mapeando a consciência, mas pra ele justamente ficar como uma personalidade dominante. Certo? E assim por diante. Cada um faz mais uma coisa. Quem de fato vai trabalhar pra resolver de um jeito completo a situação é o intelecto e o item completo. E eles vão fazer isso com a ajuda da Ali, que é aquela ex-namorada do item lá que também é uma cientista. Só que existe um ponto chave pra gente compreender de fato essa trama. Que o item consegue controlar a mudança se ele se concentrar. Então ao invés dele ficar o item completo do minuto 0 ao minuto 6, ele consegue ficar do 0 ao 12, tomando o tempo do item ansioso. Importante. Isso fica gravado naqueles vídeos que o item psicótico vê e aí ele aprende essa habilidade também. Então o item psicótico, que é o penúltimo do ciclo, ele consegue ser penúltimo e último quando ele aprende essa habilidade. E aí o item completo vai e retoma o lugar. E outra coisa importante é que a fórmula correta ao ser colocada na máquina faria a personalidade, aquele sentimento dominante naquele momento, seu sentimento pra sempre. Certo? Digamos assim, os outros seriam excluídos. Então o que seria ok? Que fosse o item completo que se submetesse de novo ao experimento, correto? Mas o item psicótico, ele quer ser o dominante. E aí ele invade lá a sala, mas a Ali tinha alterado o cronômetro pra fazer ele achar que ele tinha uma folga de 3 minutos, mas na verdade ele tinha uma folga de 1 minuto só, porque daí o item completo surgiria em seguida. Ou seja, ele sentou lá na máquina achando que ele teria mais 3 minutos, tava de boassa até trocar de personalidade, mas faltava só um e aí entraria o item completo, mas a Ali acaba enrolando ele nesse 1 minuto e então a máquina é ativada. Tudo ok então, certo? Não. A personalidade psicótica é marcada cinematograficamente, pra gente entender, com o item fumando um cigarro. E a gente vê no final ele fumando um cigarro, que era um vício que o item completo tinha se livrado já há algum tempo. Então não é o item completo que tá lá no corpo, e sim o psicótico. O que aconteceu? A explicação é muito simples. Ele conseguiu avançar mais do que uma sessão. Provavelmente motivado justamente pela própria psicose e pela própria vontade, ele conseguiu ficar ativo não só 12 minutos, mas um pouquinho a mais. E aí a máquina foi ativada. E a Ali não se certificou de nada. Existem alguns pontos de roteiro que realmente merecem atenção. Se ele conseguia ficar mais do que 12 minutos ativos no fim do filme? Quer dizer que ele tava tomando então o espaço do item completo, certo? Mas dai não se sabe na verdade se ele tomaria os 6 minutos completos do item completo, se ele tomaria os 12 minutos do item completo, mas enfim. Coisa pra gente viajar. Apesar do roteiro ser curioso, ser interessante, ele tem alguns furinhos de roteiro. Tipo o diário ficar largado pra qualquer personalidade conseguir consultar e destruir isso, que foi o que o psicótico fez. O fato de que eles poderiam simplesmente trancar certas personalidades e não trancar a Ali. Pra evitar esses problemas. O fato da trama paralela do Malcom ser só uma trama paralela sem muita influência nisso tudo. Mas enfim, vida que segue. Fora isso, a gente pode imaginar o que o item psicótico influenciava antes e o que ele vai fazer agora. É provável que tenha sido essa parte do item que fez ele surtar e achar que o pai dele tava tentando passar a perna nele. Essa partezinha da personalidade do item, quando o item ainda era completo, porque tinha uma parte psicótica ali, queria muito a patente da maquina e o reconhecimento disso tudo e tava disposto a fazer tudo por isso, inclusive testar em si mesmo e apagar o próprio pai da memoria. Começou a chover, então se tiver algum barulhinho é por causa da chuva. Então agora, o que o item psicótico, já que ele é o dominante, ele é o único no corpo, é possível que ele vai manipular várias pessoas pra conseguir esse reconhecimento que ele quer. Até o fim do filme, ele é condescendente. Ele cede espaço pra alien e tudo mais, mas dá pra entender que na verdade ele tá tramando alguma coisa. Mas isso fica em aberto no filme. E é isso, tá? Mas ó, se você curte filmes, dá uma olhadinha aqui na playlist, vai aparecer a imagem aqui, mas o card vai aparecer aqui. Tem bastante análise, tem bastante crítica, tem bastante explicação igual a essa de vários filmes novos e antigos por lá, tá? E aproveita e se inscreve por aqui e ativa o sininho também. A gente se vê nos próximos vídeos e até mais!